Boas pessoal, hoje estou mesmo chateado. Vocês lembram-se das malhas de aço da Gruditz que mandei vir? Pois é, os tubos que vieram, os encaixes nas bombas de travão são estes. Pois é, são diferentes das bombas do meu carro. O A4 leva este tipo de tubos até mês 3 de 97. O meu carro já é de mês 11, é diferente da travagem atrás. Bombas, tubos, pastilhas, é tudo diferente. E eu tive a ver uma solução de conseguir pôr tudo em malha de aço. E tive a ver no site da Gruditz e da L para o B5 só encontro isto. Qual é que foi a solução que eu tomei? Bem, já que estou a pôr tudo novo, tubos novos ou de novo, pá, vou ter que arranjar uma solução. Então, comprei uns em borracha para substituir atrás. Se conseguem ver, tem aqui o furinho e tudo. Pá, eu fui a uma casa de hidráulicos e também tentei arranjar uma solução. Mandar fazer uns tubos e o que me disseram foi, ok, a gente faz, pá, mas há uma pequena diferença. Este encaixe, que é o banjo, não tem esta ponta, é diferente. Pá, eu tenho medo que não encaixe bem, haja algum problema, pá, e com travagem, não se brinca. Comprei também aqui as anilhas em cobre. Para meter tudo de novo. Pá, aquilo que aconselho é, vocês antes de comprarem, vejam bem o que é que estão a comprar. Aconselhem-se, camalta, pá, se possível, coisas que tenham dúvidas, comprem numa loja física, para não haver problemas. Ou então, chegam lá, trocam, falam com a pessoa, com o dono da loja. Isto é o meu conselho, que é para não haver dissabores, como aconteceu comigo e ter material diferente, agora fica aqueles tubos parados e já o gastei. Vá pessoal, até o próximo vídeo, fiquem bem e aproveitem a vida ao máximo. Tchau. Tchau. Tchau.